fala tropa bora que bora pra mais um vídeo foi uma arranqueada já tamo prata tropa tamo pratinha aí logo logo tamo saindo bastante kit bastante arma aqui já já tamo recheado deixa eu ver o negocito vamos deixar aqui a bomba só não posso passar ali vou esquecer e passar ainda a nossa tropa 5,7 e corre geralmente essas moitas aqui é alguém né hehehe séries ranqueadas os cara já fica ali só paradinho deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver colete level 3 coisa boa silenciador gelo pra nós dinheiro plasma vamo trocar tropa a gente tem que diversificar nossas armas quase cai deixa eu ver ó o kit ó pra onde eu vou agora vou em busca do kit o capacete o capacete level 2 armadura level 3 quinhentas fichas oi oi agora daqui a pouco a gente compra um um carro aqui já pensei que tinha escutado alguém o kit já tem aqui opa a nossa suzuki tá aqui estacionada inalador foi será que passa aqui eita e buguei a moto que coisa velha pega fogo aí também que se exploda vamos esperar a nossa arma esfriar ali ixi mas ela é ruim é lenta né vamo vamo ver pra onde que vai fechar que eu não to mais bronze não velho ei não atualizou ali hein não gostei eu vou cair foi mal a nossa tropa ó tem lá uma suzuki lá pra nós o jeito é ir lá né tropa isso aqui eu tenho que pegar boa 1.400 de dinheiro não sei pra que tanto essa arma aqui é meia velha né cara pena aí ó tropa mexe com nós pra ver vem a gente tem paraquedas ainda será vou cair vou cair se cair aqui se machuca foi cadê essa tropa vamos sair aqui dando tiro pra foto vamos sair aqui dando tiro pra foto toma ali granada e correu é bastante gelo inalador opa e correu opa voltou ah ah tentei da capa não foi velho deixa eu pegar essa aqui ó lá mandei tá de bobeira né tá se bobeando lá também né onde é que foi é onde é que foi tropa pegou 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 tem mais um aqui ó deixa eu ver tinha mais um que tava atirando boa não viu não viu não viu não viu sai panela meu que panela chata tá salvando esses louco ó vai 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 deu boa bastante dano nele tropa vai bota a cara aí bota a cara aí bota a cara corre não rapariga quadra aqui ó nossa tropa ó toma toma nunca pega né penta aqui ó chama bebê ah para né vai mexer com a gente velho mas tá treinado tropa deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver tem alguma missãozinha pra nós acho que não hein aqui estamos sem bala já ai 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 State gostei disso hein vai 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 é o capo o capo Vai, 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 vai,, vai, vai, vai Vamos atrás, corre atrás Corre negada Sai Toma ali Cadê esses caras, velho Nossa, era pra ter pegado o capa, hein Como não pegou o capa, velho? Toma, ali Vai, é o último tiro Ai, ai, ai Matei 10 já E agora, tropa Vamos pegar esse carrinho Vamos pegar o carrinho, que a zona vai diminuir Eita, ela é pra longe Foi, foi E corre, galera Só tem 8, vivo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acho que a gente consegue, hein Essa a gente vai em busca do boiá Só falta 8, vamos que vamos Estamos jogando bem Deixa eu ver aqui Oita Essa, velho Eu vou cair aqui, ó Toma Errou Nossa, eu errei 2 Tem mais um aqui Toma Toma Você é louco, velho Matei um Falta 4 Falta 4 Será que a gente consegue, galera? Ai, bati o carro Corre Ai, 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 ai Não posso morrer, não Não, não Agora, hein Só tem mais 3 Cadê eles? Eu vou me esconder, tropa Só tem mais 3 Quero morrer Quero morrer, não, hein Quero boiar, velho Aqui um colete pra gente Uma munição também Ajuda bastante Sai, sai, sai Ah, moleque Só tem mais 2 Será que a gente consegue, galera? Ai, 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 ai Boi, ai, nossa, hein É isso aí, galera Espero que vocês Estejam gostando Já deixa seu like Escreva nos comentários O que você tá achando Opa, prata 2 É isso aí Vamos em busca do platina, velho Aqui vamos Bastante dano Cura 15 kill Deixa eu ver Aí, ó Top Bastante missão feita Show de bola É isso aí É isso aí, galera Deixe seu like Escreva nos comentários O que você tá achando E lembrando Pra você que quer ter um canal De muito sucesso no YouTube Link na descrição Falou Falou E aí